Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de transferência de preso suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março desse ano no Rio de Janeiro. O preso foi transferido do sistema estadual para um presídio federal com o objetivo de preservar as investigações. Para a defesa do acusado, a transferência não foi justificada. Por conta disso, foi solicitado o retorno do réu para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro para cumprir a eventual sentença perto dos familiares. Mas aqui no STJ, o ministro Humberto Martins negou o pedido. Para o magistrado, a decisão que determinou a transferência detalhou a necessidade da medida, uma vez que foi apontada a posição de liderança do preso em uma milícia, além do possível envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O mérito do pedido vai ser analisado pela quinta turma do STJ após o parecer do Ministério Público Federal sobre o caso.